Tu sabe que seu ponto forte é me deixar fraco em cima do colchão Por isso que tu não se envolve, fode do meu love, esconde o coração Meu filho, tô emocionado, louco no teu rebolar Como você já laguei o bailão Ah, tu compro não te apaixonar Mas eu estou no vento sentar Sapada, marrita, deixa eu te amar Tu fala pra eu não me apaixonar Mas eu estou no vento sentar Sapada, marrita, deixa eu te amar Tu sabe que seu ponto forte é me deixar fraco em cima do colchão Por isso que tu não se envolve, fode do meu love, esconde o coração Oh, meu filho, tô emocionado, louco no teu rebolar Você já laguei o bailão Ah, tu compro não me apaixonar Mas eu estou no vento sentar Sapada, marrita, deixa eu te amar Sapada, marrita, deixa eu te amar Tu fala pra eu não me apaixonar Mas eu estou no vento sentar Sapada, marrita, deixa eu te amar 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 Sapada, marrita, deixa eu te amar